Oi, gente, Kebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera! Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal, dessa vez é o Crazy Walls e eu trouxe aqui pra jogar com a gente o Luis Pace. Oi, oi. Oi, tudo bom? Mais ou menos. Por quê? Porque eu sou horrível nesse joguinho, senão eu devia ter trazido com ela, não. Você vai ter que me carregar nas costinhas, tá, Bibi? Só quero falar isso. Tá bom, tá bom, Luiz. Então, beleza. Galera, lembrando que o canal do Luis já está na descrição pra quem não conhece, mas vamos entrar em uma partida e nós já voltamos. Beleza, galera, entramos aqui em uma partida e o Luis disse que é o mapa preferido dele, né, Luiz? É, meu mapa preferido, mas eu não tenho mapa preferido porque eu sou horrível em todos, né, mas a gente dá aquele calamiguezagem, a gente dá aquela enganada, mas... Tá, então vamos lá, vamos pegar bastante ouro pra fazer a armadurinha pra gente. Opa, já veio o Lucky Block aqui também. Ah, mano, eu tô bem triste, eu não consigo pegar ouro o suficiente pra fazer nada. É, esse mapa tem pouco ouro, né? Não, esse aqui eu acho que é o que mais tem ouro. É o que mais tem? Aham, se eu não me engano esse aqui tem vinte e oito. Caraca. Eu já peguei dezessete ouro, dezoito. Tá, boa. Tem duas cavernas aqui ou é, moça? É, não sei, acho que é só uma só. Tá, beleza. Vamos entrando aqui, é uma só mesmo. Beleza, então. Caraca. Eu já tenho minha espadinha, né, lógico, que eu dou um banho. Luiz, o que é bom de fazer com redstone? Sistema. Só? Não, tô brincando. Daí a gente tem que precisar dele pra pegar a maça dourada, se eu não me engano, poção de speed e é isso. Tá, então... Então a gente vai precisar de bastante, porque acho que são dez redstones pra um ouro, então... Caraca, beleza, então. Sim, sim. Se bem que a redstone dropa bastante também, aí não precisa... Ah, mas eu acho que não veio muito não, vou lá pra você. Tá bom. Já tô aqui em cima, já vou começar a me equipar, né, porque demora esse negócio aqui. Tá, eu já vou abrir os meus lucky blocks aqui, ver o que que veio pra gente. Tá, veio um flintil. Vê se vem alguma coisa de boa aqui também, ó, pega aí. Caraca, você pegou um montão. Seis. Boa, teve aí um... Uma maçã dourada. Beleza. Então, perfeito. Vou pegar esse potinho de encantamento pra gente já ficar com um encantamento bom. Vamos lá, deixa eu ver. Putz, o ruim aqui... Ah, é de boa, tem uma maçã de esmeralda. Pega aqui, Bibi, ó, maçãzinha pra você. Boa, valeu. Aí, pronto, já peguei a minha espada com a fiada a um. Agora... Ó, eu tenho quatro ouros aqui. Eita, eu joguei meu machadinho. Calma. Aqui, ó, tem quatro ouros e duas redstone e duas esmeraldas ainda. Beleza. Faz aí se quiser. Pronto, aqui... Nossa, vai dar bastante até. Sim, vai dar bastante. Pronto, deu dez maçãs. Beleza, então. Você fez poção de speed? Vou fazer. Ah, putz, precisava de gold, né? Gostei tudo de maçã. Pega aqui, pega aqui, então. Eu tenho duas. Tá. Pega aí em cima. Perfeito. Boa, boa. Ah, você fez o peitoral também? Beleza. Ah, eu botei no meu, mas era pra você. Até encantei ele aí, ó. Pega aí. Boa. Ah, é super... Boa, boa, boa. Proteção, já veio aqui também. Acho que tu vai usar o coletinho de Dilma, né? Pode ser, pode ser. Toma aqui o meu peitoral, então, pra você. Ah, que bonitinho. Já veio encantadinho. Ela me deu com proteção, que bonitinho. Vamos lá. Ah, deixa eu ver. Acho que já tá bom, né? Aham. Tá tudo pronto. Ah, eu vou pegar um pouquinho de teia pra fazer um arco. Porém, pra fazer arco, a flecha é com o quê? Com teia também? Deixa eu ver o que precisa. É, com duas teias, sim. Eu pego, então. Eu faço 64 flechas, então, pra nós. Beleza, beleza. Vou fazer aqui. Pronto. Conseguiu pegar todos? Sim, sim, sim. Beleza. Tá, deixa eu fazer, então, o meu arquinho. E aí já vai acabar o nosso tempo. A gente tem um minuto, né? A gente tem um minuto. Beleza. Aí, ó. Pega 64 aí. Aê, boa. Aqui. Deixa eu jogar isso aqui junto, porque eu sou bem desse. Tá, deixa eu pegar aqui. Preciso de oito strings. Beleza. Fiz meu arco. Tá, estamos bem. Estamos bem. É. É. Mais ou menos. É. Ó, esse... O... Nossa, o cara aqui do lado. Tá com a espada de Dima. Peito... É... Calça. E bota só. A gente mata ele de boa, rapidinho. É. Beleza. Ah, ele só tá com calça. Bota 30 segundos. Meu arco. Esse negócio aqui é muito demorado pra começar. Tinha que ser mais rápido. Sim, tinha que ser tipo uns 40 segundos a menos o tempo. Sim, sim. Que ia ser bem da hora. Deve ser bem melhor. Mas ok. Já que não é, a gente só aceita, né? É, exatamente. É, tu vai aceitar. Tá. Quer que eu use minha poção de speed? Pode ser, pode ser. Vai, vamos lá. Boa. De speed com a maçãzinha dourada e vamos pro fight aqui com os caras desse lado esquerdo. Vamos com isso aqui? Vamos, vamos. Vamos pra eles. Aí, ó, ele já tá aqui pra atacar a gente também. Oi, amigo. Ó, o outro já tá moscando. Já vai... O que que ele tá botando fogo aqui? Cuidado, Luiz. Cuidado. Matei, matei. Boa. Beleza. Ó, chegou outro aqui já. Chegou outro time, Luiz. Luiz. Só vaza, só vaza. Tão muito caro aqui. Eles tão tretando lá. Como? Não morre, Luiz. Meu Deus, calma. Ah, peguei fogo também. Tô vivão, tô vivão, tô vivão. Boa. Já tô matando, tô matando. Você tá matando os caras aí? Aham. Boa. Caraca, eu meio que buguei. Pronto. Caraca, fiz a chacina aqui. É, né? Eu tô vendo. Ó. Eu peguei uma calça pra você. Eu tenho um peitoralzinho pra mim. Boa. Tão bem, Luiz. E um capacetinho aí pra você. Boa, boa, boa. Tá, eu peguei uma... Uma... Uma cabeça... Ô, tem um cara aqui. Onde? Eu tenho três cabeças, Bibi. Ih, deu aquela bugada e então já morre. Boa. Sai, Bibi. Caraca, essa parede meio que buga, né? Ó. De nada, Bibi. Olha isso, olha isso, Luiz. Tipo, buga assim a parede, ó. Aí eu tava conseguindo um PVP com o cara. Boa, aqui tem uma cabeça, já vai ser bom. Tá. Vamos ver aqui o que vem. Nossa. Veio. Veio o Creeper. Ó, perfeito. Pega aqui, Bibi. Boa. Ó, sharpness 3 pra ti. Nossa, boa, boa. Beleza. Eu tenho mais duas cabeças. O que que eu compro? De armor vou comprar, então. Comprei de armor. Tem uma sharpness 2, já é bom. Sim. Você tem ouro aí ou não? Tenho um só. Um olhinho? Uhum. Boa, tu. Manda aí, vamos pegar a poção de speed. Poção de speed aí, a gente precisa. Deixa eu ver. Caraca, tô full dima, Luiz. Sério? Aham. Pega esse capacete pra você. Obrigado. Boa. Bota a botinha pra mim. Ai, que lindo. Boa. Ok. A gente precisava só de poção de speed, mas precisava de mais um ouro. Ah, eu tenho aqui a poção de speed. Ah, então perfeito. Cadê? Tá, vamos lá, então. Beleza? Já, eu tenho, já tenho dois, dois trequinhos da, do mais dois corações na maçã. Eu acho que eu não vou tomar um agora, não. É, eu acho que eu também não vou tomar, não. Mas o bom é que é regeneração, né? Sim. Esse que é o bom. Vamos em qual? Nesse aqui da, da frente? Vamos, vamos pra cá, vamos pra cá. Esses caras aqui. Esquilha da mãe. Cadê todo mundo? Eu me perdi, me perdi de você. Não corre de mim. Calma. Tô aqui, tô aqui. Onde? Aqui atrás. Boa. Cadê os caras? É, vamos nessa direção. Ali, ali. Os caras tão tretando com os vumbis. Deixa eles tretar, deixa eles tretar, deixa eles tretar. Sim. Pronto, mataram, mataram. Eles pararam de brigar. Vai, 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 vai. Nossa, tão com o bagulho de vida aqui. Nossa, já tomou essa combada. Já tomou essa combada aí, né, fião? Nossa. Nossa, calma. Ele tá com arco. Cara, tão bravo. Sim, sim, sim. Caraca, falta muito pouco pra matar eles. Matei, boa. Matou um, eu tô tretando aqui com o outro. Você não vai morrer não, né? Eu acho que não. Não, não vou não. Boa. Ou vou, eu não sei. Caraca, ainda tá com medo. Não, relaxa, relaxa que eu tô com a vida cheia. Qualquer coisa só fora. Ah, me mataram. Te mataram? Não, ainda não, mas tão bem pertinho disso. Calma. Corre, 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 corre. Beleza, calma. Volta aí. Ai, ele generou a vida. Totalmente. Aí. Nossa, mano, eu tô combando muito, vi. Mano, Bibi, eu tô com pouco coração de vida. Você me ajude. Você me ajude. Aqui, calma. Meu Deus, ele vai matar, Luiz. Ele vai matar, Luiz. Luiz, ele vai matar, Luiz. Ele vai matar o quê? Ele vai matar. Nossa, matei. Caraca. Ele ia te matar? Ia. Não, não pode. Negativo, negativo. Caraca, mano. Tenho só mais dois. Deve met já, Luiz. Ah, não. Eu tô bem triste. Nossa, cadê você, Luiz? A gente tem... Ah, você já morreu? Eu tô aqui no meio. Ai, sujo, sujo, sujo. Cadê tu, Bibi? Me ajude, Bibi. Calma, calma. Eu tô aqui, tô aqui. Eu tô aqui, aqui, eu. Aqui, aqui, aqui. Onde? Eu tô aqui atrás. Boa. Cuidado. Só fora do zumbi. Fora do zumbizão. Cadê você, Luiz? Cadê você, Luiz? Eu perdi, Luiz. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Caraca, que tenso. Eu tô bem triste. E tá vindo o cara fudir umas aqui. Tá vendo? Fudir umas, fudir umas, fudir umas. Já toma. Fechada. Ó, fechada. Uh! Nossa, ele tá sem encantamento o bagulho dele. Sim. Ele tá bem ruimzinho até. Luiz, não morre. Luiz, não morre. Confia no pai. O pai dá... Ah, mano, ele tá tacando poção de... Calma, relaxa. Meu Deus, ele vai matar, Luiz. Ele vai matar, Luiz. Não, não deixo. Não, não deixo. Sai daqui, ô, seu cachorreira. Seu cachorreira. Sai daqui, seu cachorreira. Tá achando que é assim, ô, cachorreira? Pode ir pra trás, Luiz. Regenerei a vida. Ainda tem bastante vida ainda. Boa. Ah, tomou maçã. Tem maçã dorada infinita, filha da mãe, velho. Luiz, Luiz, vai pra trás. Boa. Morri. Ah, filho da mãe. Ah, ele tá tomando maçã, ele tá tomando maçã. Meu, como é que ele vai fazer com a maçã? Ele tem muita maçã, velho. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Ah, tá tomando outra. Com a maçã, com a maçã. Não dá, não dá. Fiquei presa. Tomei maçã, tomei maçã. Caraca. Caraca. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Esse cara é muito apesão, muito apesão. Muito apê. Mas a gente foi bem, a gente chegou no deathmatch, Luiz. É, a gente chegou no último. Ele era o último cara que tinha pra matar. Sim. Aff, mano, ele tava com umas 15 maçãs, no mínimo. Não, o difícil é que a gente morre naquelas poções de vida instantânea, velho. Ele não morria de jeito nenhum, filha da mãe. Sim, sim, é muito apê, muito apê. Mas a gente foi bem até, Luiz. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Luiz, que vai estar na descrição. E é isso aí. Um beijinho pra vocês e... Falou! Ele ficou insegundo.